Então amigos, isto tudo volta com um produto daqueles que vocês gostam, bom e barato. Este é o Toner TC30+. E nesta caixa vamos ter um manual de instruções, um cabo SVC para o SVA, isto é a base do braço que vai segurar na mesa, o microfone, Toner TC30, bem bonito, e vem já com o shock mount e o pop filter instalado. E o braço. Começando aqui pelo braço articulado, ele tem uma estrutura metálica, penso que em alumínio e de resistência intermédia. O sistema de molas para articulação funciona bem e temos aqui estes dois manípulos para ajustar a força. A instalação é muito simples, basta abrir esse sistema que usou um parafuso para segurar, não façam uma força excessiva aqui ao apertar porque podem danificar a vossa mesa. Mesmo tendo em conta que a parte de cima tem uma proteção em borracha, na parte de baixo ele não tem nenhuma proteção, por isso pode acabar por danificar. Depois da base segura, basta encaixar aqui o braço e está à vontade. Agora sobre o Toner TC30, toda a estrutura é em plástico, exceto esta rede na parte superior, temos o logo da Toner aqui na lateral e uma ligação USB-C na base. Infelizmente não temos aqui nenhuma forma de regular o áudio ou o ganho diretamente no microfone, o que é um bocado chato para mim que deveria ser uma feature obrigatória em qualquer microfone. Assim acaba por ser sempre obrigado de ir alterar diretamente no computador ou na consola que estiver a utilizar no caso. Sim, porque ele é também compatível com a Playstation, mas infelizmente não é com a Xbox. Relativamente ao shock mount, parece cumprir o objetivo de absorver as vibrações, mas vamos ver em ação quando fizer o sound test. O pop filter dá para remover e para ajustar alguns centímetros, mas gosto deste estilo que fica mesmo em frente ao microfone. Mas vamos lá ligar o microfone. Ele é um plug and play, por isso não vamos ter de instalar nenhumas drivers, o que é bom para quem gosta de simplicidade e mau para quem gosta de ter um software para fazer os seus ajustes. Se bem que podes sempre utilizar softwares externos para o configurar. Mas agora vamos falar do que é mais importante, que é o áudio. Já me estou a ouvir do microfone condensador Toner TC30. Este microfone usa o padrão cardioide, que é o mais comum entre os microfones atualmente, que capta melhor o som da parte frontal e da parte lateral, e não tanto aqui da parte traseira, de forma a conseguir ignorar o ruído exterior. Para captar esta gravação estou a utilizar o Audacity e tenho o recording volume a 0.7, ou seja, não está no máximo, porque quando o metia sem ele picava um bocadinho o áudio e ficava um bocadinho desconfortável, mesmo quando estava a falar assim próximo. Estou a falar praticamente em cima do pop filter, assim é eu a falar diretamente no pop filter, isto é eu a um palmo do pop filter, e isto é se eu tiver já uma distância de mais ou menos um braço do microfone. Como podemos ver ele capta o áudio mesmo de longe, claro que se estivermos a falar de mais longe ele vai a captar mais eco, o que não é o que queremos, não é? Agora só para conseguirmos perceber como é que é a captação de ruído deste microfone, vou utilizar o teclado um pouco aqui atrás. Ele não tem nenhuma tecnologia de captação, apenas o padrão cardioide, que a princípio deverá ignorar os sons da parte de trás. Eu não sei se conseguem ouvir o teclado neste momento, eu estou a teclar algumas teclas e estou a falar ao mesmo tempo, para ver se conseguem perceber a minha voz sem ela ser atropelada pelo som do teclado. Agora vou utilizar apenas um bocadinho o teclado, só para ver se ele capta mais o som dele. E pronto, é assim que ele funciona. Como podemos ver, ouvimos na mesma o som do teclado, mas não de forma muito alta, nem atropelou a voz, por isso podemos utilizá-lo de forma clara, sem problemas. E para ver a diferença, vou mudar para o microfone da Rode, o Mic Go, que está aqui em cima, e agora vou falar para o microfone da Toner, só para conseguirem perceber a diferença entre um microfone shotgun e um microfone condensador ligado diretamente no computador. Para o microfone de 47€, já com o braço incluído, acho que tem um áudio bastante decente, muito semelhante até ao Toner TCS777, que testei anteriormente aqui no canal. E aqui, por um pouco mais, temos a vantagem de vir o kit completo, já com o braço articulado. A única coisa que eu gostei menos neste microfone foi mesmo a questão de não ter como regular o volume diretamente nele. Ele está à venda disponível na Amazon Espanha, se estiverem interessados vou deixar o link aí em baixo, e penso que ainda não estará disponível no Brasil, pelo menos não o consegui encontrar na Amazon Brasil. Em breve vamos ter aí umas novidades no setup, por isso subscreve se não queres perder estes vídeos, e deixa um like para dar um apoio extra. Espero que tenhas gostado desta review, um grande abraço, e até à próxima.